O amor não tem respostas Mas espero tempo pra ser sincero O amor não tem desculpas Quando está perto de ti Mesmo em dias de trovão Rasgando a escuridão Há sempre um brilho Que esquenta o coração Se a chuva apertar Será abrigo Se o amor está quieto Basta só um peteleco Logo acorda em um sorriso Faz a vida melhorar Você pensa no sei não Pode ser só ilusão Miragem no deserto Arruma sua casa Pés no chão Estica suas costas É tão bom Arranca do seu peito Solidão O amor é engraçado E ao seu lado E ao seu lado Quer viver Mas esteja preparado Com cuidado Não vai sofrer Mesmo em noite sem visão Mesmo em noite sem visão Rasgando a escuridão Havia abrigo Arranca do seu peito Solidão Arranca do seu peito Arranca do seu peito Xadrã O油 Arruma a sua casa Pés no chão Arranca do seu peito Solidão Arranca do seu peito